Música Primeiro-ministro Rusuba, ex-professor contratado Sira, em processo de recrutamento. Primeiro-ministro Karela Sarna Guzman, Rusuba, ex-professor contratado Sira, a detuir processo de recrutamento da Ministro da Educação, lo que é o concurso público de qualquer cidadão Sira, ele aplica no Twitter regras. Para queira, a mim tava nem casuais, nem milhares. E aí, o gabinete da Sira, a mim, a tem, 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 a tem. Favorita, hein. Também processo de recrutamento de professores agora. Lauro, ela. Hein, desculpa. Hein. é muito Tô cá não indo para o objetivo de entender o que ele não tem. Também lembro-me aqui, a professora... professora, professora... menores, não. Será que ele é a pessoa do maior? Muita educação. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Iumé, eu tô. Quando a gente vai perguntar em uma pesquisa. Ele, tem que sentir, tem que sentir regras. Nem agora a tua... Tirem ela... Milhares, mais ou menos 500 por dia. Tirem ver? Desculpe, Professor Sidor. o problema é que você tem que ter regras. Se você tem que ter regras para o governo não tem que ter dois filhos e um dois empates, não tem que ter acabado e depois talvez saíram. Também há correções e não é macaco. E há problemas. A mim, até naquela sempre que eu gosto. Até naquela. Deve, favor, Ita, Ita, a tu servir, rai, né? Lá os do Nisira a saí para depois tu regras o recrutamento do Není barra. Total, professores, nebemacacina contrato e atinancoto com o governo anterior reunida resim, ou se número né? Lá ia ida maquetan extensão bacila nia contrato tamalatama e ingresso especial. Júnico Vicente Adéria de Semenas amen. Júnico Vicente